Um grande abraço aí para todos os homens de prata. Bom, estou aqui em casa estudando, vendo televisão com os filhos, participando aí da rotina diária com eles, está sendo fantástico nesse aspecto, mas realmente ficar em casa é um grande desafio, a gente precisa ficar, né? Olá pessoal, sou o Cuca do canal Homens de Prata e tenho o imenso prazer de trazer para vocês mais um episódio inédito através de depoimento dos Homens de Prata. Hoje nós teremos quatro pessoas incríveis, mas antes de apresentá-los, eu gostaria que vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, curtir a nossa página e compartilhar com todos. Hoje nós teremos, como eu falei, Giovanni Gável, nosso dígio do vôlei, Fábio Alexandre, um cara muito legal de tecnologia, que tem bastante coisa para dividir com a gente, e um empreendedor fantástico. Teremos também, doutor Marcelo Vieira, um urologista que nas suas horas vagas, ele se mete na cozinha e se diz um chefe de cozinha. Então vamos ver algumas coisinhas que ele tem preparado para a gente. E Denis Marum, que vem do setor automotivo, mas ele nas horas vagas, ele tem um hobby que é incrível, que é tocar músicas do Genesis. Ele tem uma banda, que é um cover do Genesis. Então espero que vocês se divirtam com essas pessoas e escutam o que eles têm para dividir com a gente. Eu sou médico de São Paulo, estou fora da linha de frente. Meu trabalho voluntário não foi requisitado por enquanto lá pelo Einstein e estamos aqui. Essa pandemia aí, ela é única e realmente tirou o chão da gente, né? Difícil saber o que vai acontecer daqui a três meses. Precisa vencer esse jogo aí e fazer o nosso melhor para sair daqui, melhor do que a gente entrou. Então, estudando, lendo, lendo coisas novas, planejando novos projetos aí para quando sair dessa, sair ainda melhor. Queria começar esse vídeo para o Homens de Prata, falando do trabalho assíncrono, do trabalho remoto e como a gente está se surpreendendo com os resultados que a gente pode gerar em casa, no cafezinho ou hoje em casa, só em casa. Mas essa é uma parte interessante desse momento que a gente está vivendo, né? Essa mudança cultural. Eu estou aqui no meu estúdiozinho, meu quartinho de música, tem aqui um violãozinho, tem uma guitarrinha aqui também. Meu dia é dividido entre um treininho leve em casa ou às vezes uma caminhada dentro do condomínio, as tarefas domésticas que consomem bastante tempo, então limpar banheiro, limpar cozinha, limpar louça, essas coisas. E para dar prazer fazer um pão, como eu fiz ontem, ou fazer uma comida diferente para esperar os filhos uma vez por semana. Fazendo um almoço aqui, fazendo uma brusqueta com salada, champignonzinho, manteiga, alho, segundo recheio da outra brusqueta, até um baconzinho cortado fininho, um alho, uma pimentazinha, tomate agora. Independente da estratégia que foi traçada em janeiro, essa mudança cultural forçada está mudando tudo. Na forma com que a gente se relaciona no dia a dia, no jeito que a gente trabalha, no convívio com a família, com os amigos, e a gente precisa continuar sendo produtivo. Como líderes, a gente se sente muito mal diante de tantas variáveis e tantas incertezas. Isso nos causa um caroço de abacate aqui na garganta. Mas muito legal participar desse grupo. Obrigado pela oportunidade. Um abraço forte para todos. Vamos nos manter fortes e vamos nos manter unidos, apesar da distância. Grande abraço, pessoal. Grande abraço para todos vocês. Vamos vencer este jogo. Queria pedir uma reflexão de vocês. O que muda, o que não volta a ser como era antes. Um abraço, homens de prata. Se vocês quiserem compartilhar um vídeo de vocês, uma experiência, um momento que vocês estejam fazendo, no seu confinamento, seja lavar uma louça, ajudar a esposa, cozinhar, pintar, escrever, ler, o que vocês quiserem dividir com a gente, que eu acho interessante, divertido, mande para mim. Cuca, arroba, homensdeprata.com, ok? Homens de prata, uma geração de valor.